Fala galera beleza bem vindo ao canal do show que mais uma vez hoje estou aqui para fazer o combo do trio da Blue Mary que é Yamazaki, Blue Mary e Billy dá início aí com o combo do Yamazaki mas antes de mais nada eu quero pedir galera para vocês divulgarem o canal para poder chegar a mil inscritos porque eu coloquei um episódio né de Dragon Ball foi o episódio que eu mais gostei aí eu coloquei o episódio Dragon Ball só que teve o lance de direitos doutorais então o YouTube é só vai me deixar ganhar receita que é ganhar alguma quantia com meus vídeos depois que eu fizer mil inscritos é pouca coisa que eu ganho mais dá para comprar algumas coisas para melhorar aqui no canal comprar um teclado microfone algumas coisas assim para poder estar incentivando a fazer mais vídeos então assim para gerar receita é o YouTube falou que eu tenho que ter pelo menos mil inscritos então vou pedir ajuda vocês aí para divulgar o canal para ver se chega mil inscritos aí e eu tô tá podendo trazer mais vídeos para vocês vamos dar início aqui ao combo do Yamazaki o combo simples de Yamazaki você vai dar voadora na cabeça mão forte e depois de mão forte você vai dar role com mão forte você voadora mão forte e role com mão forte vamos ver como é que fica 5 hits você pode iniciar com o meu rio também meu rio mão forte e role com mão forte então tem outro jeito de fazer né você pode dar voadora mão forte e role com pé fraco que é esse aqui ó vamos ver isso aí ou então você pode dar voadora mão forte role com pé forte e quando ele dá o role com pé forte você dá meia lua para trás com bem isso aqui ó esse role aqui ó é o bobo do Yamazaki se você dá meia lua para trás com B e segurar ele vai ficar segurando até você soltar se você apertar se você apertar de ele cancela você pode dar meu alu com qualquer um com a cancelar com B cancelar com C Cancelar Pra quem não sabe, com A ele joga pra cima, com B pra frente, com C pra baixo. Você pode cancelar isso aqui a hora que você quiser. Então, tem um bug que você pode ficar cancelando várias vezes. Ó, tá vendo? Ele fica cancelando. E logo depois desse rolo aqui, você pode, no caso, se você dá o rolo e pode dar tchaca, você pode cancelar, tá vendo? Ó, você dá o rolo, dá tchaca e cancela. Então, dá tempo ainda de pegar mais alguma coisa depois disso. Inclusive, o próprio rolo novamente. Olha lá, dois hits, tá vendo? Você vai dar rolo, cancela, rolo. Duas vezes. E no caso, consequentemente, depois disso, você pode dar minha lua pra trás. Vai ficar assim. Então, você pode fazer isso no meio da sequência, cancelar e dar minha lua pra trás, mas vai comer a mesma quantidade de live, é só pra ficar mais bonito. Vamos fazer sem cancelar primeiro. Normal. Agora, cancelar. Ainda pega os quatro hits, só pra ficar mais bonito mesmo, mas não tem nada de mais. A sequência ativando dele é um pouco complicada. É um complicado assim, porque são vários rolo e você dá vários rolo sem sair espécie, é complicado. Mas, com prática, vai funcionar. Porque a mãe é o seguinte, você tem que dar um rolo, largar o controle, dar o outro rolo, largar o controle, dar o outro rolo. Tem que sempre largar. Aí, a combinação é assim. Você vai dar voadora, mão forte, ativar, corre e mão forte. Voadora, mão forte, ativa, corre e mão forte. Vai ficar assim. Novamente. Então, depois disso, é tudo sequência de rolo. E você vai dar rolo com B, rolo com A, rolo com B, rolo com D. Vamos ver aí. De novo, porque ele pegou defesa. Depois do rolo com B, sempre você vai cancelar. Aquela cancelada que segura e aperta D. Se você dá com B e D junto, ele já cancela. Ele nem segura, ele já cancela. Porque no caso é com os dois. Como no teclado fica um pouco difícil de fazer com os dois, o botão que você configura para seus quatro, ele também faz essa cancelada. Então, fica mais fácil. Vamos lá de novo. Cancela. Tá vendo? Role com B, role com A. Role com B, role com D. Cancela. Vamos ver de novo. Depois disso, você vai dar role com B, role com D. Cancela de novo. Vamos lá. Botou defesa, porque tem que ser muito rápido. De novo. Tá lá, tá lá. Pegou. Aí, depois da última meia lua para trás e cancelar, você dá meia lua para trás com B. Só para finalizar o combo. Vamos ver. Vamos recapitular. Voadora. Mão forte. Ativa. Corre mão forte. Aí, começa o role. Role com B. Role com A. Role com B. Role com D. Cancela. Role com B. Role com D. Cancela. Meia lua para trás com B. De novo. E a sequência é essa. Leva um bom like. Agora, a sequência para matar é o seguinte. Você vai fazer a mesma coisa. Só que na parte do role, vai ser role com D. Role com D. Cancela. Role com B. Role com A. Role com B. Role com D. Cancela. Especial máximo. Especial máximo. Que é esse especial de duas meia lua para frente. Recapitulando. Voadora. Mão forte. Ativa. Corre. Mão forte. Tem a sequência que é ativando duas vezes. Eu acho que essa sequência vai deixar o vídeo ficar muito grande. Porque eu sempre pretendo fazer o vídeo sem editar. Que é para você ver como eu também erro. Tem muita gente que corta só para mostrar na lo do como. Mas fica a critério de vocês aí. Qualquer coisa, você pode pular o vídeo mais para frente. Para ver o restante da sequência. Vai ser voadora mão forte. Ativa. Corre. Mão forte. Isso aí é padrão. Voadora mão forte. Ativa. Corre. Mão forte. Depois você vai fazer. Role com B. Role com A. Role com B. Role com A. Role com D. Cancela. Aí vai ao próximo passo. Mas vamos fazer até esse finalzinho. E só de novo. Depois disso. Você vai correr. E dá aquela sequência com o especial máximo. Mão forte. Ativa. Corre. Mão forte. Role com B. Role com D. Cancela. Role com B. Role com A. Role com D. Ou role com B. Role com D. Cancela. É difícil. Mas na hora de você ver a sequência. Você vai entender como funciona. Eu vou tentar fazer aqui. Correndo. Mas como eu não acerto tantas vezes. Vai demorar um pouco para sair. Então vamos lá. Vamos de novo. De novo. Tem que correr bem rápido. Tem que ser bem rápido. Vamos lá. Uma hora sai. Você emenda as duas sequências. Você vai emendar aquela primeira que terminou com o especial máximo. junto com essa agora. Então vamos para o próximo boneco agora. Que é a Blue Mary. A tão querida Blue Mary. Salvar. Como o básico dela. Mão forte. Segura para trás. Mão fraca. Traz frente. Com D. Com D ou com B. E meia lua para frente com B. Vamos lá. De novo. Você dá voadora. Quando você dá a mão forte. Você já segura para trás. Aí dá a mão fraca. Quando sai a mão fraca. Você já dá a frente com B. E meia lua para frente com B. Vamos lá. Pode ser com B também. Mão forte. Pé fraco. E aí você dá tempo de segurar para trás. E fazer o arrastão. Que é atrás frente. Viu só? Mais uma vez. Agora o combo com o especial. É a mesma coisa. Só que no lugar. Depois que você arrastar. No lugar de você agarrar. Você vai dar meia lua para frente e meia lua para trás. Que é o especial. Vai ficar assim. Vai gastar duas barras. De novo. Lembrando galera. Que tem muita sequência. Tem muita sequência. Com ela. Com todos os bonecos. Mas eu estou fazendo só a sequência mesmo. Para levar um bom life. Vamos dar ativando agora. É a mesma coisa. Voadora. Mão forte. Mão fraco. Ativa. Mão forte. Pé fraco. Vamos lá. Voadora. Mão forte. Mão fraco. Ativa. Mão forte. Pé fraco. E aí? Ah. Um detalhe. Depois que você ativa. Tem que correr. Blue Mary é um dos bonecos. Que precisa correr. Depois de ativar. De novo. Não. Não pegou. Tem que correr bem. Tem que encostar no boneco. Se não o primeiro chute não pega. Aí. Depois disso. Você vai fazer aquela sequência básica. Trás frente. E especial. Me alou para frente. Me alou para trás. Você pode fazer isso. Mas se você tiver com um life pequeno. Depois que você fizer isso aqui. Você dá o secreto. Como é o secreto dela? Meia lua. Deixa eu lembrar. Você vai dar meia lua para frente. Cima abaixo. E os dois pés. Meia lua para frente. Cima abaixo. E os dois pés. Vamos lá. A sequência completa. Tem que pegar o chute. Baixa três barras. Mas leva um life bom. Vamos fazer a sequência atravessando. Normalmente eu boto o boneco abaixado. É a mesma coisa. Porém. A nossa vida abaixada. É a mesma coisa. Porém fica mais bonita. Agora sim. Abaixado. Tem um bug. Que só pega mesmo. Quando o boneco está de costa. De frente é muito difícil de pegar. Vai ser a sequência normal. Isso aqui. Só que depois que você arrastar. Depois que você arrastar para as frentes. Você vai dar. Role. E meia lua para trás com mão. Bem rápido. Role e meia lua para trás com mão. Porque se você der de longe. O Role vai sair. E meia lua para trás não vai sair. Porque ela já saiu do chão. Pega um hit só. Está vendo? Agora de perto pega dois hits. Está vendo? Dois hits. O primeiro hit. Ela ainda está no chão. E se estiver de longe. Ela já sai do chão. Então não tem como cancelar as peças. Então você vai dar. Role e meia lua para trás. Bem rápido. Isso aí. Então vai ficar o ponto. Voadora. Mão forte. Mão fraco. Ativa. Mão forte. Pé fraco. Segura para trás. Frente. Role. E cancela as peças. Vamos lá. Ela tem que ser bem perto. Está na hora do role pegar. Ela saiu do meu aluno. Saiu esse negócio comigo. Sempre e como você quer. No arcade eu faço mais espaço. Essa parte. Aí. Pode ser com essa espécie aqui também. Só que com essa espécie. Ela faz o seguinte. Quando você vai arrastar. Você vai arrastar. Dando já. Dois murrinhos. Arrasta. Dois murrinhos. Você dá. Arrasta. Dois murrinhos. Aí vai dar. Role. Com B. E meia. E para trás. Com C. Ou para frente. Com C. Se for especial normal. É a mesma coisa. Só que você vai botar para trás. É isso aí. Galera. Vamos para a Billy agora. Para o próximo boné. Billy Kenny. Baixado não. Então. Billy. Sequência simples. Voadora. Mão forte. E rolo com B. Uma outra cabeça. Aí. E o novo. Eu já tentei fazer na sequência. Mas nunca consegui. Mas vamos ver se sai aqui. Não pega também. Parece que é só quando está bem de perto. Aí pegou no canto. No canto já pega. Eu não pego. Não pego. Não pego. Mas tem uma sequência dele boa. Tem a no canto. Que é voadora. Uma forte. Role com D. Role com D. Tem que ser o rolo com D. Porque se for com D. O outro especial não pega. Esse daqui não pega. Vamos ver aqui. Role com B primeiro. Para não pegar. Agora. Agora rolo com D. Agora rolo com D. Aí pega. Olha lá. E tem quatro pezinhos. Um, dois, três, quatro. E frente com A. Tem que ser bem rápido. Depois desse frente com A. Ainda pega gancho e adubo. Ou gancho e frente com A. Vamos tentar aqui. De novo. Olha lá. Gancho e frente com A. Você pode dar o gancho e rolo. Depois da O Express. Vamos tentar aqui. Porque nunca a gente consegue o que quer. Mas vamos lá. Não está saindo o gancho. Puxa. Ah, não pega não. O gancho é muito longe para pegar. Mas tem ativando. O adubo. Você vai dar. Mão forte. Ativa. Mão forte. Adub. Quando o adubo der e dar. No gancho. Você cancela. E se rolo grande. Vai ficar assim. Tem que ser mais perto. Tem que ser mais perto. Tem que ser. Está muito longe. e agora olha lá vamos tentar de novo é isso aí, de bíblia o que eu tenho para mostrar é isso aí, não sei muita sequência dele não mas quem gostou deixa o like aí compartilha esse vídeo aí e até a próxima